Olá, seja muito bem-vindo ao Bootcamp do curso de HTML e HTML5. Nós vamos falar nessa aula sobre atributos HTML. Vou primeiro mostrar a parte teórica, depois nós vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo, tá bom? Então, os atributos HTML, como está escrito aqui nessa primeira letra branca, eles fornecem informações adicionais sobre os elementos HTML. Vamos agora ver aqui as funcionalidades. Todos os elementos HTML podem ter atributos. Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos. Os atributos são sempre especificados na tag inicial. Os atributos geralmente vêm em pares, nome e valor, e aqui tem um exemplo, nome é igual, abre aspas, valor, fecha aspas. Vamos para a segunda parte agora. Eu separei aqui alguns atributos HTML. O href, aqui está escrito errado, mas está escrito especifica o url da página a qual o link vai. Então, aqui o href é para a gente poder abrir uma página. O src especifica o caminho de uma imagem para ser exibida na página. Então, vamos agora na prática. Deixa eu fechar aqui. Você vai vir aí nessa área de trabalho, você vai criar, pode ser na área de trabalho ou em outra pasta. Você vai criar aí uma pasta com o nome blog. Eu coloquei blog da Ana, você pode colocar outro nome. Dentro da pasta, dentro da pasta, você vai criar outra pasta img. Esses arquivos de imagem eu vou deixar aí para download também da aula, tá bom? Você vai colocar a imagem que você fez o download dentro dessa pasta, tá bom? E aqui, no Visual Studio, você vai abrir essa pasta. Você vai vir em File, vai vir em Open Folder. Clico em Open Folder, que é abrir pasta. Você vai clicar na pasta que você acabou de criar e selecionar. A minha já está aberta. Eu já criei aqui o índex, você pode criar aí também. Você sabe como cria, nós ensinamos na aula que fala sobre criar o projeto no Visual Studio. Você pode dar um pause na aula e fazer a estrutura HTML. Então, você pode dar um pause aí nessa aula e copiar tudo isso aqui, tá bom? Se caso você não estiver utilizando o Visual Studio. Se você estiver utilizando o Visual Studio, você coloca HTML. Vai aparecer aqui HTML5. E você vai dar um clique. Você tem que selecionar ele também, né? No caso aqui, ó. Seleciona ele, dá um clique e já vai criar toda a estrutura pra você, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos trabalhar com os atributos. O href e o src. Eu vou criar aqui, ó. Dentro do blog, da pasta do blog da Ana, eu vou criar um outro arquivo. E vou colocar página, vamos colocar uma página, contato. Página, contato, ponto, html. Ok, tá criado. Aqui eu vou criar a estrutura. Você vai criar também a mesma estrutura, né? Eu vou colocar aqui, ó. Apenas um h1. Esse h1 eu vou colocar contatos. Vamos lá. Com. Tatos. Pronto. Salvei. Vou fazer só isso. Agora eu vou voltar aqui no índex. Sempre confere pra ver se você tá no, no, na página certa. Eu tô no índex, né? Aqui eu vou colocar no título, vou colocar blog da Ana. Aí você coloca de acordo com o nome que você colocou. E agora vamos trabalhar com os atributos. Vamos trabalhar primeiro com aquele atributo que é o crc. O crc que é de imagem. Vamos usar aqui o img, a tag img. Aqui, ó, é um atributo. O src, ele sempre, como eu tava mostrando lá na parte teórica, ele se inicia na primeira tag. Sempre na primeira tag. E o atributo, ele é pra dar um valor àquela tag, né? Você pode colocar valores como cores, como tamanho, altura daquela tag, né? Então eu vou utilizar aqui, e também pode ser utilizado, no caso, crc, é um atributo que vai especificar o caminho da imagem. Então eu vou vir aqui dentro dessas aspas, eu vou colocar o nome da pasta. Você tem que sempre colocar aqui, ó, o nome da pasta. Img, você coloca a barra, já vai aparecer aqui, ó, a imagem. Então você clica na imagem, e aqui o alt é um outro atributo. Eu já até falei sobre o alt, é caso a imagem não seja encontrada, pra não ficar um vazio, fica ali o nome imagem. Vou salvar, vamos lá, agora, deixa eu fechar aqui, vamos lá no índex, vou atualizar, e olha só o que que deu. A imagem da Ana apareceu aqui, ó. Se eu tirar aqui, se eu tirar a imagem, ou vamos dizer que eu digitei errado, vamos dizer que eu digitei errado. Eu vou vir aqui agora, eu vou salvar, atualizar, e olha o que que apareceu, a imagem. Então pra isso que serve o alt, tá bom? Agora vamos utilizar outro atributo, eu vou colocar aqui, ó, a tag A, e nessa tag A eu vou colocar página contato. E aqui no href eu vou especificar, como a página contato não está dentro de outra pasta, mas já está aqui no mesmo nível do arquivo index, então eu não preciso colocar o nome da pasta, eu posso colocar o nome direto da página, já até me aparece aqui, ó. Eu vou e atualizo, eu vou vir aqui, vai aparecer a imagem, né, porque eu botei imagem de volta, e aqui embaixo tem o contato, ó. Se eu clicar em contato, aqui embaixo, vai me levar até a página contato, ó. Aqui, olha aqui em cima, contato, e o que nós escrevemos lá, ó. Eu abri uma outra página. Então, pessoal, pra isso serve os atributos, tanto pra dar valor, por exemplo, eu vou utilizar aqui, ó, um outro atributo, que é o IDT. Deixa eu utilizar aqui o IDT, vou colocar um tamanho, é, vamos colocar 10% da página, 30%, vou colocar 30%, 30% da página. Eu vou salvar aqui, vou voltar, né, aqui, ó. Lembra que a imagem estava grande? Estava cobrindo toda a página aqui, ó. Agora não tá mais, porque eu usei o atributo que fornece um valor, no caso, o tamanho da nossa imagem, ok? Eu poderia utilizar um outro atributo, aqui, ó. BG Color. Esse BG Color, eu vou colocar uma cor no corpo da página. Vamos colocar uma cor aí, vamos colocar um laranjado, né, vamos lá. É, no caso, orange, né? E a nossa página ficou toda laranjada, porque eu usei um atributo que coloca um valor de cor aqui no body. Então, aqui, o BG Color também é um atributo. Então, atributos são isso, vou até voltar aqui na tela, ó. O atributos, eles fornecem informações adicionais para determinado elemento HTML. Aqui, eu forneci, ó, uma informação para o body, que vai ser a cor do corpo da página, o body, que é especificado aqui na primeira tag, e eu botei a cor laranja. Então, atributos HTML, é como diz, fornecem informações para o elemento HTML. Tá bom, pessoal? E nós vamos dar continuidade aqui, criando esse blog da Ana nas próximas aulas. Então, até mais.